Olá turma, beleza? Isso aí turminha, saindo aqui do Anel Pegaram a castela aqui Vamos até ali em Janeiro Hoje o serviço está meio complicado Hoje vai ser meio trabalhoso Nós só vamos ali dar um banho no cargão Vamos lá, estamos indo com a carreta Cider Vamos dar um banho no conjuntinho Vamos aproveitar que já vai lá Lavar o monstro Já vamos levar uma carretinha para lavar junto Vamos aproveitar É isso aí Vamos aproveitar e levar o bichinho para lavar Já tem uns dois, dois, acho que lavou Vamos aproveitar que o serviço está meio de boa Vamos lá levar ele e engraxar Ali eu não sei se o pessoal da região aqui conhece Ou já ouviu falar do Lava Rápido do Neguinho Lava Rápido do Neguinho ali é capricho Galera capricha mesmo Lava, lava, engraxa Bem, o pessoal é bem atencioso lá Bem bacana a turma E aí vamos lá Aí vocês vão conhecendo aí o caminho Pra quem não conhece Fica ali na João de Góes ali em Jandira Na principal, né Bem no trevo ali Ficou quase no trevo Vai bem tranquilo, turma Aí vamos lá, né Deixar o bicho zero bala Vou aproveitar, deixar engraxadinho, né Esses dias atrás eu peguei bastante chuva E ele estava com, rangendo um pouco, né Estava escutando um pouco a rejeição nas molas dianteiras Ele pega um pouco de areia Aí agora já vamos aproveitar Dar uma aproveitada aqui, né E deixar tudo beleza É isso aí, turma Essa curvinha aqui é meio sem vergonha Pra quando você vem carregado, né Embaixo tem o radar de 40 por hora Eu vou dar uma aceleradinha mais forte aqui Acaba tombando aí nessa curva aí Essa curvinha é meio bem crespada Hoje o trânsito tá tranquilo Muita gente viajando Mais cegadinho, trabalhando Tá Castelo Agora é 8 horas da manhã 8 e 20 A castelo como que tá Caridade, né, bela Isso aí, ó Comedagemzinho aí da Barueri, né De Alphaville, né Que só conhece Tá aí já na São Paulo E do nosso lado direito a Petrobras Aqui de Barueri E aqui a saída pro Mundo Anel Pra quem vai conhecer agora Bandeirantes, né Quem vai sentir da Imigrantes Bem ali do lado da onde eu saí, né Eu saí Eu entrei na castela E a saída tava bem na lateral, né Aqueles carros que estavam descendo de frente comigo São os que vão pra Imigrantes e a gente É isso aí, turma Aqui, ó Então, Alphaville Baville, Tamboré do lado direito Do lado esquerdo Carapicuíba Don't give up Don't give up É isso aí, né Então, agora eu vou colocar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou colocar E aí, vamos lá. Terminando o trecho com a família Eita como pula Não tem como não tremer aí não O cavalinho está muito leve Só para engatar na carreta E o bicho já pula de natureza Porque esses remendos ruins aqui Já viram né Aí piora tudo Tem que travar aqui tudo quanto é reto Mas é muito solavão Aqui já está terminando a alfavir Já vamos atravessar a ponta sobre o Tietê E aí já começa a baroeirir né Mais um trechinho ali A gente já está no retorno É um costalinho ali E aí já Aqui é o Tietê Passando por cima do Tietê Já vai começar a baroeirir Do lado de trás já é baroeiria Aí ó E aí já vai começar a baroeiria E aí já vai começar a baroeiria Aqui essa faixa aqui turma É utilizada Pra quem vai entrar em Barueri Passou aqui o guarda rodoviário Vocês já Podem mudar de faixa Aí essas três aqui A Castanhão segue E essa da direitinha Fica pra quem vai acessar o Bible Isso aí, agora tá com o serviço Vamos ver amanhã aí O que vai ter Se vai ter alguma coisa Ontem Eu vi um Eu vi um inscrito Que me perguntou Se o cargo Aguentaria uma caçamba De 25 metros De areia Eu acredito que essa de 25 metros Deve ser essa normal Eu não entendo de parte De caçamba Mas eu acredito que seja Pra cavalo toco Pra cavalo toco Ele vai bem E tava aqui até na esperança Na expectativa aqui De ver algum De ver algum Passando aqui Porque aqui nessa região Da Castelo Tem um porto de areia Ali pros lados De bofete Ali pra aquela região Ali tem uns portos De areia E... E tem uma empresa aqui Que utiliza esses cargos Na caçamba Eu tava aqui já na expectativa Até de De ver um e... Pra tá mostrando aí Aí eu... O cara trabalhou bastante Com esses 25, 45, 42 Era tudo branquinho Que você via passando aqui Com as carretinhas E aí eu vi alguns Já do cargo Modelo novo também Não faz tempo Que eu não venho aqui Pra Castelo Vamos ver aqui Se a gente Dá a sorte Daquele na frente Que eu já vou sair Ali no outro retorno Se dá sorte De ver algum Eu tava mostrando Pra vocês O tamanho de carro Mas os que eu vi aqui Era Três eixos Cavalinho topo Normal Puxando areia Vocês viram que beleza Turma Não tem Não tem trânsito É rapidinho Então o que Dá uns 12 minutinhos Pra vir Não rodar nem até aqui É rapidão Tem dia que tá trânsito E gasta 40 minutos Só pra chegar aqui Isso aí Turma Já tá chegando aqui Já vamos sair ali embaixo Sai no próximo retorninho E atravessar pro lado de lá Passou uma caçamba ali Mas era Tercedã Essa T-T-U-C Carguinho Não deram sorte Hoje De ver um carguinho Passar aqui Scania E ali é um cargo No truque Então vamos lá Turminha Saindo aqui Saída de Jandira Atravessar lá Por baixo Da castelo Pra encostar ali No Lava rápido Do neguinho E se puxar na internet Se eu não me engano Lava rápido Do neguinho Traz Aí traz telefone Deles aqui Que eu não tenho telefone Aqui pra passar pra vocês Traz endereço O endereço ali É na João Bigóis Ali do lado do Do restaurante Acho que é Pedra Branca Casa Branca É um negócio assim Já é bem aqui No começo Aqui Aí na frente Tem a B2W Né Parte de e-commerce Da Americano Submarino Né Que coisa aí Ai 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 Aqui nessa rotatória Se seguir em frente Se seguir em frente Se seguir em frente Ali Vai pra Itapevi Se seguir ali Onde esse caminhão Foi ali Vai pra Itapevi Né E aqui pra nós Aqui Tá certinho O que você tá fazendo Aqui nós vamos Sentir do Jandira Certo Aqui vai Sentir do Jandira E aqui tem bastante Oficina Viu turma Também Aqui ó Na frente Aí ó Precisar de Socorro mecânico Ó É Pedra Branca Que chama aqui O restaurante Pedra Branca É É Aí ó Tendo Oficina É Posto de bolas Ó Bola Giovanna Voltruc Voltruc E aí É Especializado em Fogo Né E o Lava Rápido É descendo aqui Ó Turma Não tem não Já tem um carro Tem duas carretas Ó Isso Tá mascado Te lascamos Não tem vaga Tem que esperar E é isso aí Turma Vamos encostando Aqui Esperar uma vagueta Ali ó Com duas carretas Ali Fica aqui Então é aí ó Lava Rápido Truque Neguinho Bele Turma Então é isso aí Turminha Aí Conforme for lavando Eu vou mostrando Aí pra vocês Lava Rápido Lava Rápido